O período de verão veio evidenciar ainda mais o conjunto de constrangimentos, problemas e preocupações que atingem as infraestruturas aeroportuárias do país. A situação caótica que se vive designadamente no aeroporto de Lisboa tem um responsável operacional, a multinacional Vansi, detentora da ANA Aeroportos, mas tem também responsáveis políticos, aqueles que no governo ou na oposição apoiaram a privatização da ANA, PS, PSD e CDS. O enorme crescimento da atividade aeroportuária nos últimos anos é um facto, mas esse crescimento não é graças à privatização, como pretendem apresentar os defensores da política direita. Ele resulta, em primeiro lugar, de uma mudança de ciclo na economia global depois da crise de 2008 e repõe um crescimento que já se vinha registrando até essa data, beneficia dos vastos investimentos públicos realizados no passado, no caso dos Açores, ainda do significativo aumento das ajudas públicas às companhias aéreas que acompanhou o processo de liberalização e ainda do crescimento do turismo que se tem verificado no nosso país. O acumular de passageiros em filas e horas de espera, a supressão e adiamento de voos, a degradação das condições de conforto, fiabilidade e segurança, constituem uma consequência da alteração do modelo de gestão pública para um modelo de gestão privada, centrado única e exclusivamente no máximo lucro e na remuneração dos acionistas da Vansi. O PCP chama uma vez mais a atenção para o facto da multinacional Vansi funcionar como um autêntico exprimedor. Reduziu o investimento, aumentou a precariedade e a subcontratação, aumentou as taxas, as tarifas e as rendas, adiou e procura condicionar opções estratégicas para o país. Tudo isto atuando na mais absoluta impunidade, a coberto de um criminoso contrato de concessão que lhe entregou a exploração dos aeroportos nacionais por um período de 50 anos. Na verdade, enquanto foi uma empresa pública, as receitas da ANA asseguraram o grosso do investimento nacional em infraestruturas aeroportuárias, recorrendo essencialmente a recursos próprios. Mais, aplicava uma lógica de utilização das receitas do maior aeroporto do país, o aeroporto de Lisboa, para investir fortemente nos restantes aeroportos, nomeadamente no aeroporto do Porto. Com a privatização da ANA, decidida em 2012 e concretizada em 2013, o investimento médio anual da ANA foi reduzido em 57 milhões de euros, e isto para uma privatização que serviria, dizia a propaganda na altura, para que a multinacional oferecesse um novo aeroporto ao país. Avancia impôs um brutal aumento das taxas aeroportuárias. O aumento de taxas em pouco mais de 5 anos foi sempre superior a 28%, ultrapassando quase sempre os 39% e chegando a atingir crescimentos na ordem dos 167%. Simultaneamente, o crescimento do número de passageiros e de movimentos aeroportuários não foi acompanhado, antes pelo contrário, por um crescimento similar dos meios operacionais para dar resposta a esta procura. Nestes anos, a precariedade, a subcontratação dispararam, os baixos salários constituíram-se como regra e a rotatividade de trabalhadores é já um problema operacional. A situação é particularmente grave em setores como a assistência em escala ou a segurança aeroportuária, em alguns casos também por responsabilidade direta da Vansi, como a Portway ou o Zappa, responsabilidade sempre partilhada com reguladores que optam pelos interesses da multinacional em vez do interesse nacional e da segurança da operação. É assim que a ANA Aeroportos chega, ao final de 2017, com lucros na ordem dos 248 milhões de euros, todo um recorde alcançado à custa dos interesses nacionais. A necessidade de aumentar a capacidade aeroportuária nacional, à muito identificada, assume no atual contexto uma visibilidade ainda maior. O PCP denuncia uma vez mais a tentativa que está em curso, a partir da multinacional Vansi e com a total cobertura do Governo Militário do PS, substituir a necessária construção de um novo aeroporto de Lisboa, de forma faseada no Campo de Tir de Alcochete, pela construção de um novo terminal na base aérea do Montijo. Uma hipótese que apenas beneficiaria a multinacional Vansi, que assim se libertaria da obrigação da construção do novo aeroporto de Lisboa, mas que não responde às necessidades de desenvolvimento do país. Na verdade, cada ano que passa sem que se avance para a construção de um novo aeroporto, é um ano perdido que o país pagará num futuro próximo. O PCP reafirma que Portugal não pode estar dependente das opções de uma qualquer multinacional em matérias de caráter estruturante e estratégico, como são as suas infraestruturas. Uma palavra ainda sobre a situação da TAP, cujo processo de privatização foi apenas parcialmente revertido, com o Estado português a deter atualmente 50% da empresa. Também aqui, o processo de privatização, há muito preparado, tem vindo a produzir as suas consequências com a degradação das condições de trabalho, a falta de trabalhadores, a alienação de património como a venda das lojas francas, os sistemáticos atrasos provocados por uma errada gestão da empresa, nomeadamente a não contratação atempada de trabalhadores e o excessivo aluguer de aviões com tripulação, uma política comercial desastrosa que degrada a imagem da companhia, com o permanente overbooking e a cópia de muitas das piores técnicas das low cost. Uma TAP que continua a demonstrar a sua viabilidade, não graças à gestão privada, mas apesar desta. O PCP considera que é necessário e urgente uma outra resposta aos problemas de estrangulamento, falta de investimento e degradação dos aeroportos nacionais. No imediato, existe-se uma intervenção urgente no alargamento da capacidade de resposta por parte das infraestruturas aeroportuárias existentes, exigindo junto da ANA o investimento que esta tem vindo a recusar, designadamente no aeroporto de Lisboa. Mas também apontando para uma mais criteriosa gestão do conjunto das infraestruturas aeroportuárias, potenciando realidades já existentes, como é o caso do aeroporto de Beja, e o que comporta enquanto fator de desenvolvimento regional. Simultaneamente, impõe-se o investimento e reforço de pessoal nas várias estruturas da administração pública, que têm impacto na operação aeroportuária, como é o caso do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, ou da nave de navegação aérea. O PCP considera que o país ainda está a tempo de evitar um colossal erro, que seria o do adiamento, uma vez mais, da construção do novo aeroporto de Lisboa. A construção de um novo terminal na base aérea do Montijo, ou noutra qualquer localização dentro do modelo Portela Mais 1, é uma solução sem futuro. Como sempre afirmámos, é possível avançar com uma construção faseada do novo aeroporto de Lisboa, em terrenos que são públicos, no campo-tir de Alcochete, numa localização há muito identificada e que cumpre, como nenhuma outra, critérios de natureza ambiental e de segurança indispensáveis a um futuro aeroporto. Simultaneamente, o resgate da concessão da ANA e o controle total da TAP não podem deixar de estar colocados em cima da mesa. Impõe-se que o Estado português desenvolva uma política que assuma como objetivo a recuperação do controle público dos aeroportos nacionais, tal como a recuperação do controle total do Estado da TAP. Só com a recuperação destes instrumentos é que o país estará em condições não só de responder aos muitos problemas do presente, mas também preparar o seu futuro numa dimensão que é estruturante para o desenvolvimento do país.